Olha, tô aqui em Praia Grande, na Savol, Toyota. Esse aqui é um sonho de consumo de muita gente. Lançamento Corolla GRS, lindo demais, né? É claro que esse é um exemplo, mas tem mais exemplos, certo galo? É isso aí, corre pra cá, Corolla, Corolla GRS, só aqui na Savol, Toyota, Praia Grande, o mais novo lançamento na Toyota. Lindo. E tem mais. Melhor atendimento, melhor avaliação e surpresa agora. Tá, taxa zero ou seis mil reais de bônus no Corolla e Corolla Cross. Corre pra cá, essa condição somente aqui na Savol, Toyota, Praia Grande. Endereço. Quem é na esquina com a Guilhermina? Telefone. Três, quatro, sete, meia, sete mil. Savol, Toyota, Praia Grande, o melhor negócio da sua vida está aqui, vem. O programa Giro da Região hoje tem o prazer de estar recebendo aqui, pra que possamos estar batendo papo e conhecendo um pouco mais do trabalho do Samuel Custódio. E hoje, olha que bacana, pra aqueles que pediram, nós estamos novamente aqui na Alcafé. Gostaria de agradecer o chefe Paulo, a Keila, que sempre nos recebeu aqui com muito carinho. Estamos aqui na cidade de Praia Grande, como o programa é o Giro da Região. Nós estamos na cidade de Praia Grande, exclusivamente aqui na Rua Acre, número 75. Você tem que vir aqui tomar um café, como eu e o Samuel hoje. Certo, Samuel? Certo. Primeiramente, bom dia, Léo, bom dia a todos, bom dia, chefe Paulo. Vocês realmente têm que vir aqui tomar um cafezinho aqui com o chefe, porque é sensacional, o ambiente legal. De vez em quando gira, né, umas gravações dessas aqui. É, o espaço é magnífico. Eu vim aqui gravar uma vez, foi amor à primeira vista. Você aqui tem, é tão bem tratado, é tratamento VIP. Tem cafezinho, tem umas baguetes, tem uns dantes. Olha, ele tá aqui atrás, aqui dos bastidores, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais aqui, pra vocês saberem das coisas gostosas, não é isso? Opa! Veio pra cá, o pessoal apaixona aqui, olha o espaço. Apaixona e volta, né? E volta, e volta. Apaixona e volta, porque não tem jeito. O cara é bom. E o bom daqui, eu vou falar pro público que nos acompanha, é que o espaço é legal, você tem um ambiente familiar, e aqui a gente faz network. Foi aqui que eu conheci o Samuel, tive o prazer de conhecer ele e a esposa, né? E começamos a falar de negócio, aí surgiu o convite, falou assim, Samuel, você tem que falar um pouco do teu trabalho, é pro nosso público que acompanha a gente, não só pela televisão, mas também pelas redes sociais, né? Mas Samuel, diz pra nós aqui, vamos falar um pouquinho, nós temos aí um bom tempo pra gente conversar e falar desse trabalho, que é o trabalho da Zoom Business, é isso? Zoom Business, isso aí. Então, bacana. O que é a Zoom Business pro público que nos acompanha? A Zoom Business é uma plataforma educacional de cursos livres, e a gente tá com muitas ideias aí de expansão, de negócios, né? Onde as pessoas, além de poderem estudar, elas podem também fazer da plataforma um negócio pra elas. Elas recompram aí o direito de revenda, o direito de montar uma equipe. Enfim, isso é a Zoom Business, né? Eu acho que o maior gargalo educacional do Brasil é a educação. E você vem trazendo essa inovação pra nossa região, trazendo pra cidade, olha, você me falou que... Não tá muito tempo na cidade, mais de 10 anos, né? É, tô aqui. Então, se eu já é filho da cidade, já. Daqui a um pouquinho mais de 10 anos, já sou filho da cidade. Na verdade, eu venho pra Praia Grande desde criança, né? Eu sou nascido em São Paulo, e aí, aos 28 anos de idade, eu trabalhava em um banco, o banco me mandou lá pro Nordeste, fiquei, acho que, uns 2 anos lá. Quando eu retornei, eu não retornei mais pra São Paulo, retornei pra Praia Grande, porque é onde eu gostava, né? Realmente de estar. É o sonho de todo mundo, né? Quero ir pra praia. E, olha, aqui na região, acho que é um dos melhores lugares, porque você falou da mesma forma que aconteceu com você, aconteceu comigo, aconteceu com o Paulo, já escutei um pouco mais da história dele, né? O nosso sonho é ter essa tranquilidade, esse lugar bom pra se viver, né? Que é o litoral paulista, e a gente, como empreendedor, como você, como eu, como muitos de vocês que estão acompanhando, né? Tem esse sonho de vir pra cidade, e trazer coisas novas pra quem aqui mora. Exatamente. E a gente tá trazendo aí a Zoom Business, que é uma plataforma educacional, como eu já falei aí pra vocês. Tô trazendo também a Zoom Driver, daqui a pouquinho, vocês vão entender... Daqui a pouco você fala o que é Zoom. Daqui a pouco a gente fala o que que é. E é só uma trilha aí pra gente desenvolver aí, ainda mais a região, não só pré-grande, né? Mas a região da Baixada Santista inteira, no caminho do empreendimento e da educação. Olha, e como eu havia falado no início, essa pegada do empreendedor, muitas pessoas que me acompanham sabem que eu sou uma pessoa que gosta de escutar a história de empreendedores, gosto de me envolver no network. Por quê? Porque a gente conhece pessoas e pessoas, e isso a gente consegue criar algumas pontes, porque muitas pessoas buscam criar muro. Olha, eu não vou me envolver com o Samuel porque eu não posso passar pra ele o segredo. Não, mas não é assim. Eu acho que o empreendedor, o network, funciona como nós te conhecemos aqui. Você falou um pouco mais do teu trabalho. Falou que a ideia surgiu e, inclusive, está lá em Brasília. Brasília ou Goiás? Brasília. Brasília, né? Brasília. A empresa funciona em Brasília. A sede em Brasília, né? Profissionais em Brasília. Tudo em Brasília. Então... É porque meus sócios são de lá, né? Só que eu tenho mais dois sócios que moram aqui na Baixada Santista e na cidade de Santos. Aqui na cidade vizinha, né? Na cidade vizinha. E a ideia desse projeto de você trazer essa inovação dos cursos profissionalizantes é pra capacitar as pessoas que buscam alguma oportunidade no mercado, né? Muitas pessoas hoje, eu vejo que nós temos essa dificuldade, não só na região, né? Eu falo hoje da região, da Baixada Santista, porque as pessoas, elas precisam hoje conhecer um pouco mais do que vai fazer. Porque o empreendedor é o seguinte, ele tem vontade, tem sonho, mas não sabe o que quer fazer. E aí ele fica pesquisando. E aí você abre essa oportunidade, um leque de cursos, pra que a pessoa fale assim, olha, hoje eu quero fazer determinado curso. Me diga uma coisa pro público que está nos acompanhando, quais são os cursos hoje? Mas eu sei que são vários, né? Mas os principais que você oferece na plataforma? Ah, é como você disse, são vários. Mas o... O mais procurado. O mais procurado é o curso de liderança, liderança empresarial. O curso de programação neurolinguística também é muito procurado. Porque, na verdade, as pessoas também, elas precisam se conhecer realmente, né? Antes de começar um negócio, elas precisam saber o que ela é boa, né? E o curso de programação neurolinguística ajuda, apesar de ser um curso inicial, tá? Esse curso ajuda a pessoa a começar a se entender melhor aí, pra ver o que realmente ela quer. Mas temos cursos técnicos também, que saem muito. Por exemplo, um curso que faz muito sucesso. Pode parecer que não, mas faz muito sucesso. É o curso de patch. Onde as pessoas aprendem a cuidar dos cãezinhos. E elas fazem, às vezes, não é nem pra trabalhar. Elas fazem pra cuidar em casa. É o próprio animal, né? Do patch. Porque, olha, como nós havíamos falado, eu sei que hoje é em todo lugar. Mas como nós estamos na região, né? A região, ela é muito propícia. Você anda na praia, você vê lá o cidadão com o cachorrinho. Muitas pessoas têm no apartamento, têm em casa o gato. E isso que a gente tá falando, traz porque eu também tenho um patch em casa, né? Saber como você pode cuidar, cortar os pelos, acho que é isso, né? Isso. Dar um banho. Dar um banho, porque não vai enfiar o cachorro dentro da máquina de lavar, lá e lavado. Exato. Tem toda a técnica, né? E o pessoal ama esse curso de um jeito que, se bobear, eu não tenho aqui esses dados aqui, mas eu acho que é um dos que mais saem aí. Na verdade, é um dos que mais saem. Mas eu não sei se tá em primeiro ou segundo lugar, porque o pessoal adora esse curso. É verdade, porque eu, particularmente, minhas filhas falam assim, pai, a gente precisa levar lá no patch. Eu falo, filha, lá dá um banho no cachorro, passa a tesourinha, corta lá, né? Eu falo, não, pai, tem que ser a pessoa certa, com técnica, e isso não funciona assim. E, claro, com esse curso que vocês oferecem pela plataforma, a pessoa que está na residência, que tem lá o seu animalzinho, vai ter um pouco mais de técnica, que se não quiser, é claro que não vamos desmerecer aqui nossos amigos que têm pet shop, né? É claro que não, mas para a pessoa se capacitar, até o técnico que vai trabalhar, né? Que pode procurar um serviço num pet shop, numa clínica veterinária, né? Exatamente. Isso daí, a pessoa não chega lá tão cru. Exatamente. A gente tem casos, um caso, na verdade, que a pessoa, ela escreveu no nosso Instagram, eu não lembro se foi no Instagram ou no Telegram, agradecendo porque ela fez o curso, a gente fornece o certificado também, que a pessoa concluiu o curso certinho, e ela conseguiu um emprego numa pet shop, fazendo esse curso. E ela mandou para a gente, eu vou mandar para você depois, se você quiser. Vamos postar nas redes sociais, porque o nosso programa, para quem está acompanhando, ele está na TV Unisantos, canal 40.1, na TV Brasil, nas nossas redes sociais, no YouTube, no nosso canal do YouTube, então a gente alcança um público muito grande. Na realidade, nosso público não está concentrado só na nossa região da Baixada Santista, por isso o programa é a região da região. Nós temos pessoas lá na Bahia, em Minas, no interior de São Paulo, que acompanham todo esse trabalho nosso, e graças a Deus tem crescido bastante. Olha aí. Então, vamos falar um pouco mais, vamos divulgar, e a oportunidade é essa. Como você falou do PET, tem alguns outros cursos aí, que vêm de encontro, que as pessoas estão procurando. Eu até abri aqui no celular antes. Eu vou colocar depois para vocês que estão acompanhando, eu vou pegar com ele, eu vou colocar aqui em cima depois, passar aqui o vídeo aqui da plataforma para vocês conhecerem, logo no final nós vamos deixar aqui o endereço, para o público saber um pouco mais e conhecer um pouco mais do curso da Zoom Business. Esse nome vem de encontro mesmo que o pessoal procura. A Zoom é o nome que vem... Então, onde vem o nome? O pessoal quer saber Zoom? A ideia vem do nosso sócio lá de Brasília, o Rogério Maia, Zoom vem de velocidade, Zoom. E Business, negócios em inglês. Então, são negócios rápidos. Porque assim, na verdade, a gente tem que fazer acontecer. O que a gente é, a nossa ideia na Zoom é isso, fazer acontecer. Então, um dos cursos que mais saem também é o do empreendedorismo, curso de empreendedorismo. Então, o pessoal assiste aquele curso e já tem um norte, ela tem que ter uma ideia do que ela quer fazer. Mas ela tem que saber como fazer. Então, esse curso de empreendedorismo já mostra os passos iniciais do que ela precisa. Que é, por exemplo, abrir um CNPJ. Passo a passo. É um curso inicial, mas tem um passo a passo para a pessoa colocar aquela ideia dela, tirar aquela ideia dela do papel. É, porque todo empreendedor, a ideia nasce no coração, vai para a cabeça, o sonho. E aí vem a capacitação para que ele possa crescer. Isso é uma visão de todo mundo. E é o que mais cresce hoje, cresceu muito mais na pandemia. A dificuldade maior do empreendedor é transformar o sonho... Em realidade. Em objetivo para transformar em realidade. É verdade, né? E a Zoom oferece essa capacitação para o pessoal acompanhar. Sim, até porque a gente vem do desenvolvimento humano. Eu falei de PNL e do curso de PNL, porque realmente é um dos que mais saem. Mas eu venho dessa área, né? Eu trabalhei, na verdade, em banco 15 anos da minha vida. E eu falei, cara, não é isso que eu quero para a minha vida, né? Fiquei, tudo bem, a gente tinha um bom salário lá e tudo mais. Mas eu queria algo que me gerasse... Que me transformasse, né? E eu ajudasse a transformar as pessoas. Porque eu acredito muito em chamado, né? Muito em chamado. E talvez o meu chamado foi esse, capacitar e transformar pessoas. E você dá treinamento também? Parece que eu vi lá no teu portfólio, lá, né? Que dá treinamento, faz palestra, essas coisas todas. Isso aí. Então, aí, dentro do banco eu já comecei a me capacitar nessa área. De treinamento, de palestras, de programação neurolinguística, hipnose, enfim. Rapaz, tem curso de hipnose lá também, né? É, então, e a gente dá curso de hipnose presencial também. A gente dá curso de coaching presencial, a gente dá curso de programação neurolinguística presencial. Mas a gente, presencialmente, na verdade, o que a gente mais faz é treinamentos para empresas, né? Então, a empresa vai e contrata a gente, a gente conversa lá com os proprietários da empresa, com os gerentes da empresa, com os diretores, para ver o que eles necessitam. Às vezes, é engajamento de equipe, às vezes, é sinergia de equipe. Às vezes, eles querem um curso de vendas com programação neurolinguística, com PNL, né? E a gente tem tudo isso, tem todo esse know-how aí para oferecer para eles, né? E é uma coisa que tem, que eu vejo que está em falta aqui na região, né? Na região está em falta. Pelo menos capacitada. E eu tenho bastante novidade, a gente vai contar daqui a pouco. Você segura aqui que nós vamos para os nossos comerciais. O pessoal está correndo lá. Vamos colocar, curta o nosso comerciais daqui a pouco a gente estar de volta juntamente com o Samuel Pustodio falando um pouco mais da zumbida. Segura aí, vamos lá, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Já para falar como funciona Já vou pular para os promenores Para a gente saber como funciona Para ter um curso na plataforma Nós vamos falar do curso que o chefe Paulo Vai ministrar na plataforma da Zoom Business É isso aí, a gente está começando agora Na verdade Já era para ter começado Mas a gente sabe que a parte técnica A parte tecnológica Às vezes atrasa um pouco Da entrega da plataforma Porque o que acontece? Nós temos a plataforma que é onde já temos Cursos prontos que a gente recompra Mas a gente quer trazer agora Onde o Paulo O Léo pode trazer o curso dele E revender dentro da nossa plataforma Onde os afiliados podem revender também Então o Paulo Aqui no caso Vai estar fazendo uma parceria conosco Então ele vai ser o nosso primeiro Caso aí De um É associado e parceiro lá Isso Ele está ministrando os cursos lá Gravado Vai estar já colocando lá na plataforma Eu gostaria que o Paulo falasse um pouco Né Paulo? Obrigado de você ter vindo Peguei você no susto aqui, né Paulo? Mas quem sabe faz ao vivo Não tem problema Fala um pouco para o público Que está nos acompanhando Do curso que você vai ministrar Na plataforma Zoom Né? Aqui com o Samuel Que é essa parceria Né? Porque o público vai querer conhecer Um pouco mais Dessas delícias que você Oferece aqui Né? Dessas coisas gostosas Porque não tem como a gente Vim aqui No espaço E não admirar E não Né? Aproveitar, né? Experimentando Essas coisas deliciosas Que você faz aqui Bom dia Obrigado mais uma vez Léo Obrigado, Saluca Aquela parceria É uma Já tenho esse curso Há mais de 5 anos, né? Só que Agora com essa parceria Ela vai expandir E vai poder crescer mais O que a gente vai fazer? Falar sobre gastronomia Funcional O que que seria Essa gastronomia funcional? É uma gastronomia Que a gente não encontra Em qualquer lugar É Passos de acesso Com um bom preço E a gente quer falar Mais ainda sobre Partes técnicas Que você só vê Em grandes Estúdios Em grandes faculdades E a gente vai ter Esse momento De desvendar Então pra nós Vai ser essencial Ter a parceria com o Samuca Com você também Que o manda pra gente Nós vamos estar lá Com bastante coisa aí Vai ter umas novidades Pô, nós vamos Conta tudo as novidades Então a pessoa vai querer Opa, quando vai ser? Mas fala um pouco mais Do curso O que que você tem Pra oferecer E a gente vai voltar Já pro Samuel Pra ele falar O curso vai começar O curso vai começar Com a parte básica Da confeitaria internacional Parte básica Da panificação Diz que é importante Que as pessoas Não têm esse acesso Tão fácil Depois nós vamos Passar do nível Médio E avançado Aí já é um estudo Mais técnico Mais calculoso E no final Vamos finalizar Com a parte Da fermentação natural Vai aprender A fazer esses pão gostoso Baguete Como é que é o nome Em francês Eu falei na outra vez Mas me enganei Nós vamos trazer As grandes dicas Das bolangeries Bolangerie Olha só Eu falando francês De novo E o nome do curso dele Qual que é, Paulo? Nosso curso? É Gastronomia Gastronomia funcional Vai aprender Várias técnicas Vários pratos De vários países Regionais Também do nosso país Coisas boas É só chegar E você vai ver A gente vai fazer Uma live A gente vai fazer Uma live Vamos explicar Como é que vai ser Esse curso E é também Vamos fazer a primeira A primeira vai ser De presente O primeiro curso De presente É, porque são vários Vários mini cursos Então vai ter Uma degustação No curso Vai ter uma degustação Degustação Para você Que está nos acompanhando Para poder falar Um pouco mais do curso Porque a importância De você trazer o público Para a plataforma Para o teu curso Para conhecer Isso aí E vai ser uma maravilha Bom, e Samuel Como a pessoa Que quer chegar Até você Assim como o Paulo Chegou Vai estar colocando Os cursos dele Na plataforma Eu, através Dessa parceria Que nós vamos falar Que você falou agora Há pouco Das palestras As coisas Eu acho magníficas Porque além do jornal Além do programa Nós temos um grupo De networking Um clube de negócios Onde nós agregamos Todos os empresários E empreendedores Para que todos Se conheçam Troquem aquela informação Cartão Faça isso Que nós estamos fazendo Hoje E você poder levar Um pouco mais Desses seus conhecimentos Assim como o Paulo Para ter aquele público Que está lá Do outro lado da telinha O pessoal Que está presente No nosso café de negócios Então você poder dar Essa palestra Essa administração E explicando um pouco mais Referente a plataforma Referente aos cursos Neurolinguísticos E tem bastante coisa Que se a gente começar A contar Vai longe São mais de 280 cursos A gente tem e-books Também dentro da plataforma Falando de empreendedorismo Empreendimentos Enfim Bastante coisa Mas primeiramente Já conta aí Com um novo membro Então dentro do Clube de negócios Clube aí A Zoom Business Dentro do clube de negócios E para as pessoas Entrarem em contato Tanto pessoa jurídica Quanto física É só entrar em contato Nos nossos telefones Segura aí Que o pessoal Vai escrever ali Vai colocar o telefone E você vai falar do telefone Quais são As redes sociais Primeiro Vamos lá Zoom Business Ponto Oficial No Instagram No Facebook A mesma coisa Se eu só olhar aqui Para ver se eu não falei Quem sabe faz ao vivo E ele vai fazer Ele vai falar Mas é isso mesmo Zumbusiness Zumbusiness Z-U-M B-U-S-I-N-E-S-S Ponto Oficial Está lá no Instagram Tem o telefone do Zap Para o pessoal Já fazer o contato Quero conhecer um pouco Mais de tudo Pode ser no 13 99663 2285 Quase ele não decora Pessoal É que nem o Paulo Quando nós fizemos Uma gravação Cadê o telefone Nós colocamos o endereço Colocamos tudo Eu até me enganei No endereço aqui E olha A importância Desse trabalho Que nós estamos fazendo Aqui De divulgação Não só do espaço Aqui do chefe Paulo Da plataforma Do seu trabalho Como empreendedor Como administrador De curso Treinamento É importante Como nós começamos O nosso programa falando Para capacitação Do pessoal Eu vejo aqui Que o Paulo Vem de Sorocaba Chegou na cidade Já teve essa abertura Muito grande Foi abraçado Por todos nós Pelo carinho Pelo trabalho Que ele faz Como empreendedor Você Há mais de 10 anos Chegou na cidade E eu Bem mais de 30 anos Chegando na região E eu acredito De uma forma geral Que o público Que nos acompanha Entende Essa oportunidade Que nós levamos Através Das nossas mídias Através de pessoas Que são empreendedores Têm uma visão E quer passar isso Para outras pessoas Isso que é fantástico A gente poder Unir o útil A agradável Criar essas oportunidades E eu gostaria Que antes da gente Terminar o nosso programa Nós começamos falando aqui Daqui a pouco Nós vamos dar adereço aqui Do café Que é importante O café Que é uma delícia O pãozinho é baguete Não posso falar muito Porque eu sou até Meio suspeito de falar Eu também Vamos falar Da Business Drive Como é que é? Zoom Drive Zoom Drive Quase eu acerto Vamos lá Zoom Drive O que é Zoom Drive? A Zoom Drive É uma Uma empresa De locação de veículos Para motoristas De aplicativo E a Zoom Drive Tem alguns diferenciais Por exemplo Locação com opção De compra no final Com valor mais acessível Do mercado Cara, mas isso é algo novo Porque ninguém tem isso daqui ainda Ou já existe? Já existe Já existe Mas os nossos valores Eles estão melhores Aí no mercado Já existe sim E nós temos Alguns outros diferenciais Porque a Zoom Drive Também tem uma Conotação social Muito grande Assim como a Zoom Business Porque nós não pedimos Comprovação de renda A pessoa não precisa Ter o nome limpo Na praça Ela só precisa ter 21 anos E a carteira De motorista CNH em dia Por que? Nós acreditamos Que as pessoas Estão precisando De uma oportunidade Se ela está com o nome Sujo Negativado Negativado É, vamos falar negativado Se a pessoa está com o nome Negativado E tudo mais Ela tem Ela não vai conseguir Desenvolver o trabalho Não vai conseguir Fazer uma alocação E tudo mais Mas a Zoom Drive Vem pra ajudar Nessa questão Então assim É um trabalho social Também Pra ajudar O público que está acompanhando Vai ver a oportunidade Que esse trabalho Que nós fazemos Do network Da divulgação Das mídias Buscando Levar oportunidade Para as pessoas Assim como o Paulo Assim como o Samuel Outros que já vieram Já passaram aqui Pelo programa Nós conseguimos Dar um horizonte Essa do carro De aplicativo Essa oportunidade Que a pessoa tem Muitas pessoas Querem e precisam Porque com a pandemia Muitas pessoas Ficaram desempregados Exatamente E isso é difícil E a ideia Da Zoom Business E da Zoom Driver É isso A Zoom Business É pra pessoal Se capacitar Ou se eles quiserem Ah eu não estou gostando De onde eu estou Do meu trabalho Assiste Tem uma plataforma Com mais de 280 cursos Pra ela assistir Pra ela ver O que ela realmente quer E sempre está entrando Cursos novos Mas uma coisa Só mata a minha curiosidade Ela tem que contratar Um curso só Ela só vai ter acesso A um curso Ou ela pode ter acesso A outros cursos Como é que funciona Ela pode contratar O curso Que ela quiser Ela pode contratar Um combo de cursos Ou a plataforma inteira Se ela quiser É porque você falou Que tinha uma oportunidade Pra aquela pessoa Que é empreendedor Que ela quer Ser representante Da plataforma É isso Isso também Aí ela Acerta um valor Com a gente E ela pode revender A plataforma Pode revender o curso Pode revender o combo Se ela quiser montar Uma equipe De revendedores Ela também pode Então funciona Dessa forma Pra quem está aqui Acompanhando Pra você ver Quantas oportunidades Nós conseguimos levar Nesse bate-papo Nesses 25 minutos De conversa Podemos apresentar Aqui o trabalho dele Falou da plataforma De curso Falamos aqui Dos carros De aplicativos Falamos do curso Do chefe Paulo Que vai vir Muita coisa gostosa Muita coisa pela frente E é fantástico Eu acredito Que você que está Nos acompanhando Que vai nos acompanhar Também Pelas redes sociais Porque o programa É exibido Aos domingos É exibido Às sextas-feiras E também durante a semana Vai ter bastante coisa Que a gente vai conseguir Levar Pra nossa região Pro público Que vai assistir Em outras cidades Em outras regiões E como nós Havíamos falado Agora há pouco Nós vamos começar A voltar Com nossos cafés De negócio Vamos ter as gostosuras Do Paulo Já estou intimando Ele aqui ao vivo Experimentar lá Através dos cafés Os encontros Com palestra Com a troca de cartão E crescer esse trabalho A ideia do programa Como nós começamos lá atrás Há muito tempo Que era o empreendedorismo caissar É uma decidência Do giro da região Hoje nós vamos levar E dar oportunidade Para as pessoas Vamos entrevistar Vamos mostrar a cidade Mostrar as regiões Porque não estamos só Focados na região Da Baixada Santista E onde a gente puder Quem sabe um dia Lá na sede Lá em Brasília Em Sorocaba Lá onde ele tem Um espaço muito bom Lá também A ideia Mas a ideia Leonardo É trazer também Para a Baixada Santista A gente migrar Migrar para cá Toda operação Inclusive a Zoom Drive Funciona em Brasília Os carros estão em Brasília Inicialmente Mas a ideia Já é começar A trazer a partir Do meio do ano Começar os primeiros carros Aqui na Baixada Santista Nem em São Paulo Aqui na Baixada mesmo Então vai ter Vai ter bastante novidade Por meio do ano Tem bastante coisa Como os cursos Como os carros De aplicativo As nossas reuniões E coisas boas Vão vir pela frente Chefe Paulo Eu não gostaria De terminar Esse programa Se não deixar Aqui o endereço Desse espaço magnífico Espaço maravilhoso Que é o Café Em breve Nós vamos ter novidade Com mais coisas Eu tenho sabendo Alguém me contou Que vai chegar Coisa nova Aí E você deixar O endereço Já tem um grupo De caldos Formados Aqui Vai ter a noite De caldo Semana do caldo Então essa noite Fria de junho E julho Vai ter Aqueles caldos gostosos O pessoal Vai poder vir aqui Vai poder vir aqui Tomar o caldo Então sim Vai poder vir aqui Você vai deixar novamente O endereço Porque se eu for falar Eu não vou lembrar O endereço certo Vai deixar a rede social Porque senão A Keila vai falar Não falou da rede social Como é que nós vamos postar A chamada do caldo Ela está aqui nos bastidores Fala da rede social Então fala da rede social E o endereço Para o público Que vai nos acompanhar Para quem não conhece Aqui é a Rua Acre Número 43 Do Boqueão Eu falei 73 Você viu como é que eu enganei É 43 É 43 o pessoal Eu tinha enganado Agora ele falou certo Isso E para entrar na noite Dos caldos Os 4 da manhã Você tem que agendar Pelo telefone 15 Olha lá e fala o telefone 15 99107 3270 E as redes sociais O pessoal acompanha Nas redes sociais também Vamos lá Arroba chefe paulo Underline DC Pronto Arroba chefe paulo Underline DC Você vai acompanhar A Keila vai estar lá Que é a esposa do chefe paulo Que está aqui Nos nossos bastidores Pegando todas as informações Passando as informações Das noites dos caldos O Samuel já deixou Aqui as nossas redes sociais Para o pessoal procurar Também os cursos Conhecer um pouco mais E tem bastante coisa Pela frente Que já fica o convite Para a gente estar Se reunindo E fazendo um novo Um novo programa Mas fala aí Para a gente já Encerrar o nosso programa Hoje Que é um prazer Ter vocês aqui conosco Prazer é meu Leonardo Paulinho Prazer é nosso E deixar um recado Para o empresário Que está precisando Desenvolver A parte De pessoas Dentro da empresa Entra em contato Com a gente As pessoas físicas Também Que procuram Uma novidades No mercado Um curso Para elas Se capacitarem Entra em contato Com a gente Também A gente está trazendo Muita coisa boa E só tende a melhorar Ok? Leonardo Obrigado Eu que agradeço Paulo Agradeço Aqui também O Samuel E os sites Zoombusiness.com.br Zoomdriver.com.br E as redes sociais Zoombusiness.oficial Ok? Lá no Instagram E Facebook Já deixou Daqui a pouco Vocês vão curtir Também Nas nossas redes sociais Alguns stories Que nós vamos estar colocando Para deixar vocês Com água na boca Pessoal Muito obrigado Curta nosso programa Compartilhe Olha Não esqueça O Jornal Giro da Baixada Está fantástico No mês de julho Vai vir com novidades Você que é empreendedor Você que tem imóvel Seja ele Apartamento Casa E quer anunciar No Jornal Giro da Baixada Entre em contato Conosco Através do nosso WhatsApp Eu vou deixar aqui Tá bom? E olha Venha participar conosco É um prazer ter você Com a gente No nosso programa E também no nosso jornal Um grande abraço a todos Até a próxima Muito obrigado Obrigado E aí